Venho fazer um vídeo para vos mostrar como é que eu me vou preparar, no fundo, estou com um bocadinho de pressa, mas como ia fazer, então qualquer coisita resolvi mostrar-vos. Já fiz a limpeza do rosto, a hidratação, portanto só falta mesmo colocar os produtos e vou começar por colocar este corretor de aduano. A CIDADE NO BRASIL Há guias que aconselham sempre a pior direção, mas penso que com a tema do bom senso podemos deixar suspenso esse trágico final. Insisto que em toda esta aventura não temos que ter penduras desses que nos querem mal. Desnecessariamente convocar, a gente é que gosta de convocar. Vamos maturamente analisando o que é tão infantil de descartar. Podem vir brigadas e avarias e encerramento das vias sem cuidado de um aviso. Enquanto não se nos faltar o asfalto, bate-se o rádio mais alto e com tudo cheio de províncio. O desnecessariamente convocar, a gente é que gosta de convocar. Vamos maturamente analisando o que é tão infantil de descartar. E pronto, é assim a minha sugestão de hoje. Espero que tenham gostado e até à próxima.